E aí, tio, dá uma camisinha, hein? É que hoje eu vou jantar na casa da minha namorada nova. A mina é muito gata, tio. Aí nunca se sabe, né? É. Pensando bem, dá mais uma, vai. A mina é gostosa, viu, tio? Aí se enrolar, acho que não vai ser uma só, não, né? Certo. Peraí, peraí, acho que a mãe dela também vai estar lá, tio. Fiquei sabendo que ela curte os caras mais novos e tal. Dá mais duas aí, vai. Ok. Naquela noite... Como você tá quieto? Não sabia que você era tão tímido. É, nem eu sabia que seu pai era farmacêutico.